Como você percebe a distribuição de seguros hoje no Brasil? A distribuição de seguros no Brasil teve um ano bastante difícil, um ano recessivo. Ainda assim, com vitórias, com crescimento e com aumento de vendas em diversos produtos. Agora estamos atravessando uma fase dos aplicativos, os APPs. As novas formas de seguro em que o consumidor compraria pelos celulares o seu seguro. E novamente, a gente ouve dizer que a distribuição no Brasil vai mudar, que as coisas serão diferentes. O meu credo é que as coisas não vão mudar desse jeito. Corretores de seguros e as assessorias continuarão sendo um canal majoritário de distribuição. Então, como eu vejo a distribuição no Brasil? Vejo crescendo, vejo aumentando o número de corretores de seguros, vendo novas oportunidades aparecendo, vendo novos produtos aparecendo e com espaço para todo mundo trabalhar com bastante tranquilidade. O que o corretor de seguros precisa fazer para vencer? Atualmente, eu vejo para o corretor alguns desafios. O primeiro é ele evoluir cada vez mais no sentido de se aproximar do seu cliente como um consultor. Se aproximar do seu cliente como aquela pessoa de confiança, aquela pessoa com a qual o cliente falará sempre de seguros e de previdência. Esquece-se muito hoje que o cliente precisa saber que o seu corretor de seguros trata de vida, trata de previdência, trata de todos os produtos. E essa proximidade tem que ser feita no sentido de ele, ao fazer as ofertas de produto, apresentar as opções, os diferenciais e as vantagens que cada produto e cada seguradora tem. De que forma o corretor de seguros deve enfrentar as ameaças à sua atividade? O corretor de seguros precisa acompanhar a evolução das formas de comunicação com o seu cliente e dos produtos cada vez mais atualizados. Eu percebo que o corretor de seguros hoje já está fechando boa parte dos seus negócios por WhatsApp, recebe propostas por WhatsApp. E não só o WhatsApp, como outras medidas modernas que estão aparecendo, requerem que o corretor de seguros acompanhe e vá junto. Se vamos ter um aplicativo, esse aplicativo é com o corretor. Se temos um site, esse site é com o corretor. Se vamos ter uma forma de comunicação, ela passará sempre pelo corretor. Só que nós dependemos do corretor. Dependemos que o corretor também incorpore essa noção de modernidade, que acompanhe aquilo que a seguradora oferece e leve isso ao seu cliente. Fazendo isso, não há o que se preocupar com grandes ameaças para o futuro. Há o que se preocupar com muito trabalho para o futuro. O corretor de seguros pode auxiliar no desenvolvimento do mercado? O corretor de seguros pode e deve auxiliar o mercado. E ele pode auxiliar fazendo a parte dele. A primeira, nunca perdendo a criticidade. Sempre tentando levar ao segurador os seus defeitos e os seus problemas. Eu tenho feito inúmeras reuniões com corretores de seguros por todo o Brasil. E às vezes eu ouço algumas sugestões, algumas dicas, algumas críticas, que têm sido excelentes para a gente poder modernizar a empresa, trazer novidades e melhorar o produto. Então, o que eu sugeriria ao corretor de seguros? Participe dos eventos da categoria. Traga suas ideias e sugestões. Qual o próximo passo? Os próximos passos do mercado segurador é trabalhar em conjunto com o corretor. Nós estamos depositando todas as nossas fichas de vendas neste canal de distribuição. E acreditamos que juntos construíremos um futuro melhor para o mercado, com novos produtos, com melhor atendimento, com mais benefícios. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti